20 minutos com nossas câmeras espalhadas aqui no Pacaembu, você não perde um detalhe. Vai curtindo o Campeonato Brasileiro por todos os ângulos. Aí o Luan, tu acaba por dentro do Maicon Leite, condição legal, drible no gol deiro, vai fazer pro Palmeiras! Gol do Palmeiras! Maicon Leite! Oito horas da noite no canal, o campeão Assunção, vem embora na área, vem o toque de cabeça! Gol do Palmeiras! Maurício Ramos! Aí o Luan, ora odiado, ora amado, e o Luan vai, apostou corrida, ganhou no parado 100 metros livres, jogou a bola pra área, chegou na recuperação bem ali de outra cena. De novo o Luan, o Luan mete uma trevela na bola, toca por dentro, pro Patrick, rolou pra trás, pro Márcio Araújo, na definição, voltou o chute do Patrick! Gol do Palmeiras! 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 Obrigado.